Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre um grupo fortemente armado que está lutando contra as tropas de Nicolás Maduro nesse exato momento, visando derrubar o regime chavista, grupo esse que realmente está causando uma grande dor de cabeça no regime de Nicolás Maduro. Mas antes, eu já peço que deixe o like nesse vídeo para que a plataforma entregue esse vídeo para outros inscritos. E caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe essa matéria para várias outras pessoas. O regime ditatorial de Nicolás Maduro vem sofrendo grandes pressões externas devido a uma possível fraude que ocorreu no último dia 28 de julho, onde Nicolás Maduro, com o apoio, é claro, da justiça daquele país e uma espécie de TSE da Venezuela, lhe eleger sem mostrar nenhuma provas e nem mesmo as atas eleitorais que comprovam a sua vitória, com várias informações surgindo que a oposição, que é liderada por Edmundo Gonzalez, foi a vencedora daquele país. Além disso, ontem, dia 5 de agosto, o Edmundo Gonzalez, candidato à presidência da Venezuela, se autoproclamou como presidente legítimo daquele país, o que aumenta ainda mais as pressões contra a oposição, que poderá levar, é claro, para mais prisões. Além disso, a população revoltada vem inundando as ruas, protestando contra o regime de Nicolás Maduro, que, querendo ou não, está sofrendo pressões também internas, O que significa que Nicolás Maduro está em uma situação muito delicada, muito delicada até mesmo desde quando começou a repressão total, que teve início em 2019, principalmente a subida ao poder do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, quando vários países aqui da América do Sul abandonaram o regime chavista. E nessa situação, onde Nicolás Maduro vê a Venezuela entrando em uma desestabilização populacional, que surge facções poderosas, tipo um grupo conhecido como Eutrinte de Blano. Essa mega-banda tem desafiado abertamente o governo de Nicolás Maduro, ameaçando a estabilidade política naquele país. Com raízes profundas nos estados de Guaricó e Araguá, a organização militar tem uma história de violência e crimes que agora se entrelaçam no cenário político venezuelano. Fundada em 2008 por José Antônio Povar Colina, conhecido como El Pictore, o truíndio de El Blano rapidamente se estabeleceu como uma das mega-bandas mais temidas da Venezuela. Após a morte do seu líder em 2016, a liderança desse grupo criminoso passou para Oscar Jesus Nogueira Hernández, apelidado como de Oscar Del Blano ou El Pipe. Sobre a sua liderança, esse grupo expandiu operações criminosas com roubos, sequestros, entre outros crimes pesados. Em um movimento audacioso, o grupo Trend Del Blano recentemente ameaçou realizar ataques armados contra os funcionários chavistas caso o governo ditatorial de Nicolás Maduro não reconheça e que considere ser vitória da oposição nas eleições presidenciais. A ameaça foi feita através de um vídeo viral nas redes sociais, onde um líder do grupo, não identificado, cercado por homens fortemente armados, apelou para as forças armadas respeitar a vontade do povo. O ditador Nicolás Maduro, que foi declarado como vencedor das eleições pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado pelo chavismo, em meio a alegações de fraude, acusou a oposição de se aliar a outras organizações criminosas, como o Trend de Aragua, para tentar derrubá-lo. Maduro afirmou que Héctor Guerreiro Flores, conhecidos como Nino Guerreiro, líder do Trend de Aragua, voltou à Venezuela para atacar as forças de Maduro em colunho com a oposição. O grupo Trend de Blano continua a ser um ato criminoso-chave na Venezuela, apesar das inúmeras operações de segurança realizadas pelas forças governamentais. A sua última ofensiva foi em março do ano anterior, que envolveu o envio de 1.500 soldados para a região, mas não conseguiram erradicar a organização. Segundo o Swing Crime, uma ONG que estuda ameaças à segurança da América Latina, esse grupo está dividido em cinco cédulas distintas e opera a partir de suas bases em Alta Grácia, do Uritoco, no estado de Guaricó. O conflito entre o Trend de Blano e o governo de Nicolás Maduro ressalta a complexa interação entre o crime organizado e política na Venezuela. As ameaças da organização e suas ações violentas exacerbam a instabilidade daquele país, já que o governo luta para manter o controle em meio às denúncias de fraude eleitoral e o descontentamento popular. Com a crescente tensão entre o desafio direto do poder de Nicolás Maduro, a situação na Venezuela permanece volátil. A capacidade do Trend de Blano de mobilizar as forças e influenciar o cenário político destaca a influência significativa das organizações criminosas naquele país, tornando a resolução desse conflito uma prioridade urgente para a estabilidade na região. Ou seja, esse grupo que é fortemente armado, apesar de ser um grupo focado mais para a questão de guerrilha, está lutando contra as tropas de Nicolás Maduro nesse exato momento, e que realmente é muito difícil combater esse grupo, já que envolve criminosos profissionais, principalmente na área de guerrilha como se deu um pouco acima. E para você entender sobre essa questão de combate de guerrilha que é muito difícil, basta olhar para trás e se lembrar da guerra do Vietnã. Qual a sua opinião? Deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.